Eu de casa, nobre gente, eu de casa, nobre gente, escutais o que eu direi, escutais o que eu direi. Olha, quem deu nome, eu não sei. Francisco de Amorim. Você sabe quem é essa pessoa? Conheço não. Não sei de dizer quem foi Francisco de Amorim. Hoje, o Nossa Rua está no bairro José e Maria, em Petrolina. Essa avenida tem o nome de um soldado que lutou bravamente no maior conflito armado da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Francisco Coelho Amorim fez parte da tropa brasileira e guerreou na Batalha de Monte Castelo, um dos embates mais importantes da Segunda Guerra. Meu nome é Hélio Macedo Amorim, sou filho de Francisco de Amorim, ex-combatente de guerra, melhor dizendo, sobrevivente de guerra. Ele nasceu em 1922 e, quando tinha 21 anos de idade, foi obrigatório servir o exército e foi convocado para participar da Segunda Guerra Mundial. Daí, desde quando ele saiu daqui, ele escrevia cartas para os pais, comunicava. Participou lá até depois da tomada do Monte Castelo, que foi uma das batalhas que mais praticamente definiu a guerra. Eles foram lutar contra o nazifascismo, chegou a ser mutilado, perdeu a perna, foi para fazer tratamento nos Estados Unidos, retornou para o Brasil. Casou-se aqui, morou em Petrolina, teve seus seis filhos e era simples, uma pessoa comum. Ele não contava as histórias da guerra, contava para algumas pessoas mais adultas, porque era um choque para a sociedade. Mas ele deixou esse exemplo de pessoa simples, que eu acho que os grandes segredos estão nessas coisas mais simples, que eles descobriram, porque eles mantiveram esse estilo de vida lá durante a guerra. E ele já tinha isso, essa educação familiar, e não esteve aqui quando retornou. A gente não insistia muito a... Vai, o que é isso na perna? O que foi isso na perna do senhor? Ele dizia para mim, ele dizia, ah, foi um pneu de bicicleta, que o senhor estava perto, estourou. Com o outro irmão, ele dizia que topou no paralepístico. Então, ele não queria chocar a sociedade e a gente. Então, ele não contava, poupando toda essa posição péssima que eles passaram lá na guerra, humilhante. E isso eu respeitava, então eu não indagava, muita gente não perguntava muito o que seria. Então, essa disciplina até de respeitar o mais velho, respeitar a posição dele. E acho que isso até muito atrapalhou ele, porque por ele não falar, ele não transformou isso, não reciclou. Isso, ele morreu com um infarto fulminante, morreu em casa, por acumular tanta coisa, né? E depois que nós tivemos acesso às informações por meio das cartas, e os amigos deles que falavam pouco do que ele contava. Tinha 11 anos de idade, quando ele morreu, praticamente morreu meus braços, assim, eu acompanhava ele sempre, né? Porque ele não tem a perna, eu sempre tinha, as pessoas tinham cuidado, o respeito com ele, né? Orgulho porque ele sobreviveu, né? As dificuldades, porque foi uma luta que no inverno europeu, nem os europeus sabiam, tinham vivenciado esse frio abaixo de 30 graus, e nordestino, saindo aqui do calor, né? Nunca tinha enfrentado, e eles lá enfrentaram o frio, a fome. Eu sou a Vani, de Macedo Amorim, esposa do ex-combatente, Francisco Eli Amorim. Me conheceu, né? Mas eu fiquei novinha, né? Quando eu fiquei na certa idade, aí ele quis casar comigo. Aí casamos, né? Aí tivemos seis filhos. Ele gostava muito da família, do pai, dos pais, dos irmãos, era muito unido, muito mesmo, viu? Ele era preocupante mesmo com a vida do pai. Aí ele ficava assim, de lá pra cá, por causa disso, porque ele era muito atencioso para os pais. E necessitamos de um semáforo para organizar-se melhor o trânsito. Porque mudaram o trânsito, não consultaram os moradores se era de acordo, porque tem escolas, tem igreja, entendeu? Tudo no sentido que os ônibus podiam ir e o pessoal descer nas paradas certas, para ficar em frente à escola, né? Aqui tem essa escola, que foi das primeiras escolas. Temos uma faixa de pedestre aí, mas o que a gente queria, o Zumbi, é uma faixa, aquela faixa nova que você tem a quebra-mola e tem a faixa por cima. Quer que a gente conte a história da sua rua? É só entrar em contato com a TV Caatinga no endereço eletrônico E aí E aí E aí